Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que acompanha mais um episódio da nova temporada do Juscast, o podcast do Jus 21. Bom, hoje estamos tendo a alegria, a grande honra de receber aqui nos estúdios do Jus 21 em Recife o doutor Eronides Menezes, delegado da PCPE, um dos mais conhecidos delegados e atuantes delegados aqui da Polícia Civil de Pernambuco, que vai bater um papo hoje conosco sobre crimes cibernéticos, falar muito de golpe na internet e contar também um pouquinho da história dele aqui, que é uma história muito legal de todos nós podermos conhecer. Mas antes de começar, você que está chegando agora nesse episódio, não esquece de deixar o teu like aí, se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito, deixa teu comentário também se alguma coisa que nós vamos falar hoje já aconteceu com você ou com alguém da sua família e não esquece de curtir o nosso canal de cortes, onde os principais momentos do podcast vão estar lá postados pra você. Doutor Eronides, seja muito bem-vindo, é uma grande honra pra mim, pro Jus 21, ter você aqui, ter a sua... Eu ia chamar de doutor, mas descobri que você foi meu aluno, então eu lhe peço licença pra chamar de você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Giovanni. Satisfação enorme estar aqui com vocês, conversando. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar, sempre é uma satisfação poder estar compartilhando aqui meu dia-a-dia, como é que eu cheguei, titular da Delegacia de Crimes Cibernetos, algo que você não espera, mas parece que tudo se desenhou pra acontecer. E eu fiquei feliz, quando você chegou aqui, você olhou pra mim e disse assim, eu fui seu aluno e foi fazer as contas, deu 25 anos, você foi meu aluno, como foi essa história? É verdade, verdade, né? Nunca fui assim um 100% nerd na escola, então, primeiro vestibular, não consegui, né? Só tinha ali na época três faculdades, lembra ali em 98? Era Católica Federal, eu acho que... E a ESO. A ESO, Ivana Barromelo, né? Isso, e aí não conseguia, disse, poxa, vou entrar num curso. E aí me indicaram pra fazer, na época, virou jurídico. Lá de Janguier. Isso, e aí teve lá um pré-vestibular com todas as cadeiras. Isso, e aí o Giovanni tava lá como meu professor de história, excelente professor, por sinal. E pra vocês verem como as coisas marcam, ele começou a falar e eu não me lembrava da turma. Ele falou o nome de um aluno que é marcante, olha o nome do aluno, monstro. Ele disse, eu sou da turma, eu nunca, não lembro o nome de monstro. Rodrigo. Rodrigo, né? Foi meu colega no CPI. E eu é que era monstro, aí eu passei pra ele lá. Aí ele, monstro, agora eu sei qual é a turma, eu vejo como marca. Mas era um dia, você vem de uma família de policiais militares, né? Seu pai, seu tio, conta um pouquinho pra gente essa história aí. Verdade, né? Meu pai contou essa história pra mim, eu tinha por volta de 16 anos, quando tava ali só querendo saber de bagunça, nas coisas que dava no CPI, saí do ponto. Fui CPM, Colégio da Polícia Militar, contato, vários anos, até oitava série. Aquele contato ali da Boa Vista, né? No centro, isso. Eu e minhas irmãs estudamos lá. E depois fui pro CPI. Fui o único. Minha mãe, não, você é inteligente, vai pro CPI. Aí, tá bom. CPI, primeiro ano tranquilo, segundo já foi mais pesado. E aí meu pai contou a história da vida dele pra mim, né? Ele veio pra Recife no pau de arara. Não tem nada de família rica. Pau de arara, quem sabe? Um caminhão ali que não vai nem na boleia dentro, né? Vai sentado numa estábua em cima, né? E veio pra cá pra fazer justamente o CFO, curso de formação de oficiais. Ele não conseguiu na primeira vez. Foi fazer a segunda greve de ônibus. Ele perdeu a prova na segunda vez, na puta da greve de ônibus. Caramba! Tentou ir andando. Depois de andar três horas, viu que não dava mais e desistiu. E no mês seguinte, sobrou vaga ainda, que não preencheu. Aí disse, uma vaga é minha. Estudou e passou, né? Entrou, saiu tenente e chegou a coronel e chefe da Casa Militar. Isso no governo de Arraes, se eu não me engano. Primeiro, acho que em 88, né? Quando a Arraes assumiu ali pós-ditadura e tudo. E disso aí ele trouxe o meu irmão e o Antônio Menezes, que foi também depois coronel, chefe da Casa Militar e comandante da PM. E aí começou. Aí foi meu primo, chegou a coronel Menezes, do BOPE, comandante do BOPE. Criou o Biesp lá no interior. Meu outro primo, meu Eduardo, chegou a coronel também. Aí outro meu primo, o Wilson, ele foi, acho que é capitão até. Depois passou na Polícia Federal, papiloscopista lá. Outro primo meu de Caruaru, tá aí inteligentíssimo ele. Era tenente, passou pra delegado em Sergipe. E aí começou. Você tem um primo que tá na PRF, né, também? Tenho também, né? O Diego, que já é mais jovem. É, Diego Arribas, que esteve aqui com a gente no podcast, ele é PRF também. Isso mesmo, ele também é PRF. Mas olha só, somando aí, cunhado com cunhado. Ou seja, brigar com a família é burrice, né? Verdade. A família é grande. A família é grande, né? E assim, você com pai, policial militar, chefe da casa, civil, tio também, comandante da PM, você nunca pensou em CPM? Olha só, quando eu terminei lá o terceiro ano no CPI, eu até pensei. Aí meu pai disse, olha, melhor você entrar na civil, talvez seja melhor. Faça lá o curso de direito. Aí eu, não, eu quero fazer informática e direito. Aí ele, não, tudo bem, faça. Faça os dois. Aí eu fiz o vestibular pra os dois, né? Então, passei na Católica, passei, foi na UPEA, foi na PI. Aí me matriculei e desisti. Não, não vou fazer, não. Desistiu de informática. Desistiu de informática. Aí eu disse que eu ia fazer um curso técnico, que aí é um conhecimento mais específico, só com o que interessa. E aí consegui um curso lá no ITS, era duração 10, 11 meses, né? Um curso técnico muito bom, por sinal, né? Programação, banco de dados, redes, via de tudo, né? E um curso bem longo. E aí fiquei fazendo o primeiro ano faculdade e no outro expediente, à noite, era esse curso lá de informática, né? Depois é que eu mudei o horário da faculdade. Mas fazia lá, esse curso era pesado pra caramba, né? Muita cadeira, né? Mas foi excelente. E aí é interessante que eu depois, no meio caramba, perdi ali 10 meses. Pra que eu vou usar esse curso? Tenho conhecimento tão avançado de informática, mas eu quero ficar aí no direito, quero ser advogado, né? Eu pensava que eu vou querer advogar. Aí meu pai, faço concurso, rapaz. Não, não, acho que eu vou querer advogar. E quando eu tava já me formando, eu disse, olha, eu vou advogar aqui em previdenciário, que tem umas teses certas aqui, é fácil pra caramba. Aí comprei um livro lá que o professor indicou, estudei o livro lá uns quatro meses, eu disse, rapaz, deixa eu ver as petições de previdenciário. Essa petição tá muito feia, vou remodelar essas petições tudinho. Tô manjando de previdenciário. E aí comecei a trabalhar com previdenciário. Só que aí vem aquele negócio, OAB, é melhor passar de primeira, né? Vou ficar aqui marcando o passo. Aí eu disse, não, sai do escritório, fecha o escritório, eu quero passar no OAB. Aí estudei pra OAB, passei pra OAB, na primeira em 2006. E aí eu disse, poxa, quer saber? Eu tinha uma namorada na época, passou no OAB e na defensoria. Aí eu disse, eu vou fazer... Mesma coisa. Vou fazer concurso também. Aí ela, mas por quê? Tá ganhando o dobro de mim na defensoria, pra garbar ruim pra caramba aqui em Fernando. Ela disse, porque eu quero ganhar o certo. Acho que é o certo. Apesar de eu estar ganhando bem, pode até me dar bem lá no futuro, mas eu quero ganhar o certo. Aí eu peguei e entrei no curso de Damasio. Era uma pós-graduação, valia como pós-graduação. Era telepresencial, acho, na época, né? E aí minha prima, hoje que é promotora lá no Pará, tinha feito, foi fazer a segunda vez comigo. Ela disse, pode fazer, que é excelente. Excelentes professores tinham na época. E aí fui, aí quando foi, deu um mês, e já abriu o concurso de delegado de Pernambuco. Aí disse, esse é o meu concurso. Naquela época não tinha prática prévia, né? O cara podia acabar de formar, já dava pra fazer. Eu já teria aí, na época quando abriu o concurso, tinha dois anos lá de prática como advogado. Dois anos não, seis meses. Seis meses, porque foi em 2006 o concurso. 2006, isso mesmo. É o mesmo concurso de Paulo Furtado, o mesmo concurso da doutora Kelly, da esposa do doutor Paulo Furtado também. Isso, todo mundo da minha turma. É, que pra mim, com todo respeito, é a melhor geração de delegado que Pernambuco já teve. É aquela geração ali, pessoal. Não sei o que foi que teve naquele concurso de 2006, que o que tinha de intelectuais se reuniram ali. E deu problema, demorou. Acho que a turma de vocês foi pra 2008, né? Isso mesmo, né? O concurso abriu em 2006, em agosto. E em dezembro, pronto, tava passado. Primeira e segunda fase. E aí, o concurso foi demorando, empacava e anulou, parece que a prova de agente e de escrivão. Foi, anulou a prova de escrivão. E deu um problema no TAF de agente também. Também, né? Tava mais escrito. Assim, delegado não deu bronca, mas como deu bronca nos outros, ficou segurando, né, delegado? É, porque queriam fazer todo mundo de uma vez. De uma vez, né? Aí foi só pra maio de 2008, o Akadepol. Vixe, Mário. Maio, junho, julho. E o cara aprovado em 2006 e esperar pra 2008 é um ano todinho de agonia, né? É verdade. Porque você quer começar a trabalhar, quer começar a ganhar dinheiro e fica ali naquela pendência. Mas deixa eu voltar um pouquinho, Heronis. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você foi aluno da Católica ali... 2001, 2005. É, no começo dos anos 2000. Isso. A Católica, com todo respeito, não quero desmerecer hoje, mas naquela época a Católica era muito pesada, tão pesada quanto a Federal. Você deve ter tido grandes professores, Armando da Costa, que era, inclusive, coordenador na época do curso. Até hoje, eu me lembro de um livrinho que os alunos... Eu era da Federal, o pessoal da Católica dizia que a maior dificuldade era passar a introdução. Armando tinha um livro de introdução, um estudo do direito, que o pessoal ficava agoniado pra passar. E é mais fácil na Federal. Dizia, rapaz, eu não sei. E você, em paralelo, você fez Católica, você fez curso técnico, e você deve ter feito muito bem feito, porque assim que você saiu, você passou no concurso, né? Você estudava muito? Olha só, a Católica era pela manhã, né? À tarde eu estudava, e à noite era esse curso técnico, a noite toda lá no ITS. O ITS na Cônda da Boa Vista, se eu não me engano, eu estou confundindo. Não, era o ITS, na época, na Madalena, pertinho do Bíblio Jurídico. Sim, sim, sim. Só que antes ali, bem pertinho do mercado. Passou a ponta, é. Bem pertinho do mercado ali, na Madalena, na época. E, olha só, faculdade eu levei sempre pra passar por média, não queria fazer ir pra final, né? E eu era aquele cara, quando estava na sala, tem alguém conversando, diz, faz silêncio aí, sai da sala se tu quiser conversar, porque eu não quero chegar em casa e ter que estar estudando, não, né? Estou aqui, o professor está explicando. Eu já quero aprender, pronto, pra depois eu só revisar. E aí, muito chato, eu deixo, cala a boca, sai da sala, por favor, né? Era aquele reclamão que, quando o professor estava explicando, eu queria que todo mundo ficasse silêncio, pra eu já entender. Então, você já saiu da faculdade com uma boa base, né? Também, porque, né? Levei pau ali, primeiro vestibular, no segundo também, né? E eu disse, pô, eu tenho que mudar a minha vida. Não dá pra eu ficar aqui marcando o passo, né? Então, poxa, vou mudar totalmente. Então, depois do Bíblio Jurídico, aí eu fiz até, na Masternap, e eu lá, era um nerd total, né? Era só prestando atenção, queria conversa com ninguém, pra passar. E consegui passar, né? Pra Direito e pra Informática. E, na época da faculdade, eu estudava, eu estudava direitinho, assim, pra não estar reprovando cadeira. E pro concurso, você tem alguma técnica de estudar quando você disse, eu vou estudar pra delegado ou fui meio que na tora? Olha só, eu entrei lá em Damasio, eu já tinha estudado o primeiro semestre, pra OAB. Estudado muito. Eu disse, ó, quero passar de primeira, não importa a nota, eu quero passar de primeira. Então, tinha estudado muito. Época de faculdade, o foco era ali, previdenciário, tributário, eram os escritórios que eu estagiava o dia todo, né? Também. Ou meio expediente, né? E quando abriu o concurso, eu disse, poxa, penal ali, passava por média, nota boa, mas calma aí, eu tenho que ir com o meu código, né? Então, eu pegava o quê? Tinha os intervalos lá no Damasio, cerca de 15 minutos, era uma aula e 10 minutos, uma aula e 10 minutos. Eu descia pra biblioteca, pegava o código, e eu lia uma página do código até acabar o intervalo. O professor começou, aí eu fechava e subia. Aí, próximo intervalo, eu descia outra página e lia sem parar. Caramba! O código, né? Porque eu disse, pô, eu tenho que aprender o código, isso aqui é o que vai cair, né? E, em casa, acordava 5 da manhã e estudava até 6 horas da noite pra poder ir pra o curso do Damasio. Ou seja, eu quero aquilo e vou fazer como chegar. E aí, depois que você foi aprovado no concurso, teve a Cadepol, qual foi a sua primeira lotação? Você ficou em Recife? Foi pra onde? Como foi? Conta aí pra gente. Olha só, na época foram mais de 170 delegados, né? Então, eu fiquei em Buíque, na seccional de Arco Verde. Na época, foi minha primeira lotação lá em Buíque. Então, fiquei morando até lá numa pousada, no posto de gasolina, porque lá era meio difícil de conseguir outro lugar pra ficar. E, poucos meses depois, teve um assassinato lá. O pessoal fazia fé, umas festas, em sítio, como chama, que invadiram a casa do camarada e mataram ele, quase matava a mulher. E eram uns seis, eu acredito. E aí, eu fiz uma operação e prendi esse pessoal. E aí, meus colegas disseram, olha, Eron, vem morar em Arco Verde, estás aí sozinho nessa pousada. Esses caras aí não tem nada a perder. vai invadir lá teu quarto pra fazer alguma coisa, vai ter ser... Não, é melhor, eu já ouvi muita conversa e todos os policiais que estão mandando você sair da cidade e vir morar aqui em Arco Verde. Tá bom. Aí, peguei minhas coisas e fui lá dividir em Arco Verde. Só que eu fiquei no total, ali no interior, menos de um ano. Eu fiquei uns nove meses lá no interior, né? Fiz esse trabalho, cheguei, já teve eleição, primeira vez que eu cheguei em Abuí que foi o delegado um mês, eleição. Polícia trabalha na época de eleição. E da prefeitura e vereador, você imagina aí, né? Pressão do mundo todo, né? Tudo, olha, teve uma vez que a gente chegou, eu tinha ido fazer uma diligência, quando voltei, estava a cidade em frente à delegacia. E o que foi? A cidade, tinham prendido a prefeita que estava fazendo boca de urna, alguma coisa lá e a PM trouxe e estava lá presa e a cidade inteira, vamos invadir a delegacia e tirar a prefeita daqui de dentro, né? Ai, E tu resolveu essa bronca? Aí eu lembrei de um exemplo, né? Que meu pai disse, ele disse, olha, há muitos anos quando eu estava no interior, teve uma bronca, ele me contou essa história algumas vezes, ele disse, eu estava lá e aí prenderam lá o prefeito que estava lá dentro da delegacia e a cidade todinha parou na frente lá da delegacia, que antigamente tinha fácil de delegado, né? A PM tomava conta de delegacia também. E aí ele disse, rapaz, o negócio aqui está esquentando. Aí ele chegou para o menino e disse, olha, arma essa metralhadora aí, o primeiro que der um passo pode metralhar e matar tudinho. O pai falou, vem, olha para a população escutar, né? Só para dar o susto, né? Aí todo mundo recuou e ficou quietinho, né? Aí eu fiz praticamente a mesma coisa, né? Tinha chegado o Gói, né? Com uma delegada, uma colega lá, disse, fica aí na frente de barreira. Aí pronto, ficou lá no Gói, e a turma, opa, calma, tá o Gói aqui, todo mundo paramentado. Deu uma recuada, né? Isso. Até o promotor ligou, disse, eu já falei com o juiz, olha, pode liberar. Não arruma essa bronca, não, né? Vai pegar fogo aí na sua delegacia, vai ter alguma bronca. Aí já falei com o juiz, tá tudo tranquilo. Vou liberar, mas se ela assinar o termo de compromisso? Não queria, se não assinar, eu vou ter que lavrar flagrante. Se ela não está se comprometendo a comparecer perante o juiz, conforme a legislação. Aí o advogado conversou com ela, disse, melhor assinar aqui o delegado, vai liberar mesmo, vai fazer flagrante. Aí ela assinou, pronto, resolvido. Pense na bronca para o novinho, como é que diz, né? Acabou de... Isso com o meio do delegado, né? E aí passou nove meses lá e depois foi para onde? Aí depois, o que aconteceu? Precisavam de alguém com conhecimento informática para assumir a diretoria de informática da polícia. Isso em 2009, se eu não me engano, né? 2009, isso mesmo. Aí, entraram em contato comigo porque eu tinha tentado entrar na inteligência e aí um delegado pegou e disse, olha, delegado aqui tem curso bom lá de informática, acho que é uma boa sugestão, né? Teve resistência porque não tinha nenhum ano de polícia, já assumi diretor de informática da polícia, só que não era nem diretor, era uma pequena unidade só. Porque estava começando, né? Na época, eu acho que foi o primeiro núcleo de informática que a PCPE teve, né? Isso, era o setor de TI, na verdade, para manter impressora e informática funcionando, né? Quem a gente cuidava do sistema é a SDS, como é até hoje, é a Secretaria de Defesa Social. Mas para manter o parque de TI da informática era esse setor, a unidade de tecnologia que hoje é a diretoria. E aí me chamaram, perguntavam, você quer ir? Eu disse, claro, quero voltar para a Recife, está perto lá da minha família, minha noiva também, aceito, com certeza. E aí, pronto, terminei assumindo, fiquei por três anos lá como chefe da Unidade de Tecnologia. Logo em seguida, teve Copa das Confederações, Copa do Mundo, e aí a SDS me nomeou lá como gestor de aparato tecnológico para a Copa das Confederações e Copa do Mundo pela Secretaria de Defesa Social. Fiquei cuidando disso. E aí, pronto, começou a carreira aí, porque não tinha delegacia de crimes cibernéticos. Aí foi depois da lei de Carolina Dickmann, em 2013, 2014, é que foi criada a delegacia. Ou seja, tirando os nove meses do interior, sua vida na polícia sempre foi lidando com tecnologia, com internet, com crime cibernético. Então, muito provavelmente, você deve ser um dos delegados do Brasil com mais experiência nessa área, porque se a gente pegar ali 2010, 2011, 2012, todas as polícias estavam começando a acordar para a internet e você já estava nessa gênese. Isso mesmo. E eu era só da parte de TI e aí criou-se a delegacia, não assumi de imediato, o chefe de polícia escolheu outro delegado que, inclusive, deixou a polícia menos de um ano depois ou menos de um ano. E aí, quando ele saiu, disseram, Heron, quer assumir aqui para ser o delegado? Aí eu, com certeza. Antes disso, quando eu saí da diretoria, aí eu rodei algumas delegacias, fui, inclusive, para a delegacia de afogados aqui na capital. Então, eu sempre gostava de trabalhar em distrito, porque trabalhei lá em Buí. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que o delegado da Tocco, eu nem sei quem é que está lá em afogado agora, eu não escuto, mas tem uma caveira de burro enterrada naquela delegacia, porque meu amigo, que dá o que, parece que as ocorrências ruins do mundo passam por afogados. É verdade, é verdade, ali é pesado. É pesado. E eu estava lá e eu, rapaz, tu quer ficar aqui mesmo? Eu disse, bicho, eu trabalho em qualquer lugar, em qualquer delegacia, para mim não tem isso. Tanto é que, mais na frente eu falo, mas quando eu estava lá e olha, tem mostardinha, bem tranquila a delegacia, mais tranquila a delegacia. Eu quero ficar afogado, estou lá já com a equipe, estou desenrolando, não é com o serviço não, porque eu quero ficar afogado. Aí terminou, tirei a licença-prêmio lá da colega, as férias e tal, aí depois ela voltou e aí eu não fiquei. E aí rodei algumas unidades, roubo de furto, roubo de cargas, passando pouco tempo, um, dois meses só, tirando férias de colega, até que, disseram, olha, quer assumir aqui a cibernet, o colega vai deixar a delegacia. Eu aceito com certeza. Isso foi que ano? 2000 e quanto? Eu acredito em 2014. 2014. 2014. É, 2014 foi 15, acho que foi 14. E aí eu assumi, fiz a primeira operação da delegacia de cibernética aqui de Pernambuco. Tu lembra qual foi? Foi a operação CASH. Pessoal fazia o quê? Utilizava cartão de crédito clonado para fazer compra. Um grupo lá, uns oito jovens faziam isso, aí fiz a primeira operação lá, teve prisão, busca-apreensão, foi bem legal essa operação. Aí logo em seguida, a Assembleia me chamou, criou uma unidade lá de inteligência na Assembleia Legislativa. Na Alep, né? Isso, na Alep. Aí me chamaram, olha, vem aqui você trabalhar na, assumir esse setor de inteligência da Alep que foi criada. E aí eu fui, passei um ano lá, na Alep. Depois, deixei, aí retornei, e aí, quer ir para onde? A Cibernet já tem um delegado lá, então não dá para tirar ele agora não. Aí eu disse, olha, soube que tem peixinho já vazia, peixinho, é, peixinho não está vazia? Rapaz, você não pediu na delegacia assim, tranquilo. Aí eu disse, peixinho não está vazia? Pronto, eu nunca chegava para pedir na delegacia que tinha algum colega lá, acho que isso é muito, muito antiético, né? Para chegar e tirar, o colega está lá, se ele quiser sair, ok, eu vou lá, soube que está querendo sair, mas, aí eu disse, está vazia, está. Aí falei com o seccional, está vazia, está ele, é, eu estou acumulando, poxa, aí ia ser bom ter alguém lá em peixinhos, porque é pesado, é momento, é preciso de alguém lá para tocar a delegacia. E aí fiquei, né, na delegacia de peixinhos por quase dois anos, eu acredito. Então você viu muita coisa, né? Vi. Porque Jardim Brasil, o presidente, tudo pega peixinhos, né? É verdade. Tem algum marcante assim nessa época? Tem, tem lá, inclusive foi o caso mais marcante lá da minha carreira até hoje. Conta para a gente aí. Foi o caso, era o estuprador da OLX. Ele estava fazendo vítimas na área, só que os boletins não eram registrados em peixinhos. Registrados no Varadouro, no Platão de Olinda, em Paulista. E aí a diretoria conseguiu ver, olha, tem uns casos incomuns que a gente está vendo aqui, que parece ser de peixinhos, mas os BOs estão espalhados. Então a gente reuniu aqui. Tem para mais de dez vítimas de estupro, mesmo modus operandi. O camarada entra, anuncia na OLX, ou um emprego, ou que ele quer contratar alguém, seja para cuidar da filha, seja para trabalhar numa lanchonete como cozinheira, e está fazendo vítimas aí por perto da delegacia. A gente foi falar em peixinhos e afogados, quando eu digo... É pesado. É pesado. Eu falei e afogado. Quem é o delegado de afogados agora? Quem está... Quem está e afogado? Olha, foi muito tempo que o delegado Igor... É Igor, mas Igor não está mais... Bom, quem for delegado de afogados não leva a mão não, mas a gente sabe que é pesado. Sim, aí o cara estava... Aí ele anunciava na OLX... Anunciava emprego, ou querendo... Para contratar alguém, uma babá, uma cozinheira, e aí marcava com as mulheres lá perto da delegacia, lá em peixinhos. E aí ele chegava de Uber, ou chegava e dizia, não, é ali, eu já vim ali buscar, vamos ali lá na residência. E quando passava em frente a um terreno, ele puxava uma peixeira, uma faca, e botava a mulher para dentro desse terreno e estuprava as mulheres. Caramba, velho. Acho que umas 13 vítimas, eu acredito. Mas como elas eram de áreas espaçadas, não era de peixinhos, elas iam para a delegacia da área dela. Da área e registrava o boletim, né? Então, a primeira providência que eu fiz foi chamar as vítimas, olha, fazer um retrato falado desse camarada. Aí fiz o retrato falado. E soltei para a imprensa. Aí recebi, não, não era para ter feito isso, a investigação eu estou conduzindo. Eu acho que essa é a melhor forma. Se você tiver outra, eu vou fazer dessa forma. Não deu outra. No dia seguinte, aí eu estava já monitorando o telefone, né? As vítimas, ele sempre fazia ligações. Então, eu já obtive várias informações, estava tentando achar o telefone do cara, eu já tinha. Mas identificar de onde partia, a herbe e tudo. E aí chegou a informação. No intervalo do almoço, a equipe saiu, eu disse, eu quero pegar esse cara essa semana, porque ele vai fazer outra vida. Aí uma mulher, doutor, ele marcou comigo hoje. Aí eu, pelo amor de Deus, diga que vai. Não, 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 não quero nem ouvir a voz dele. Calma, ele não vai fazer nada. Uma policial minha vai. A gente vai pegar. Não, não quis. Aí outra ligou. Ele marcou comigo amanhã e tal. Deve ser esse cara mesmo. Foi pelo LX e a história está batendo. Aí as mulheres com medo, né? Tentava lá, colocava uma policial para ir, para falar e tal, mas aí ficaram com medo. Só que aí fez o retrato falado, chegou a informação lá no intervalo do almoço. Ó, esse camarada, está em tal rua, número tal. Ele disse, opa, está aqui pertinho. Está certo. Deu 10 minutos, outra informação. Esse camarada está em tal rua, mas o número é tal. Era outro número. Ixi. Epa, peraí, liguei para a equipe. Não, não, pedi o almoço agora. Pois nem foi para devolver. Corre todo mundo para cá, que a gente vai prender esse cara. Aí, botei a equipe no carro, vamos lá, na rua. Foi lá no número tal, aí subi no muro, olhei, cadê o camarada, né? Aí, a casa abandonada. Aí, sempre aparece o quê? Uma fofoqueira, né? Para varrer a nada. A polícia, né? Aí, ela olhou assim, vem a casa, senhora conhece essa pessoa? Aí, soldado, naquela casa. Soldado? Era o apelido do camarada. É naquela casa ali, onde está aquele terreno, onde está aquele monte de terra, ali na frente. Aí, eu disse, tem uma mulher saindo ali, parece que é a mulher dele. Tá ótimo, aí fui lá, opa, tudo bem? Eu tenho uma intimação aqui, né? Para, para, para ele. Aí, não, ele está aqui não, está ali naquela casa, não vou lá chamar. Aí, ela pegou e foi, né? Foi chamar. E aí, quando ela entrou, aí o pessoal, ela vai dar pinote. O cara vai pinotar da casa, vai nada. Aí, ela, pô, tem um homem armado aí, o que é que tu fez? Não fiz nada não, vai lá enrolar. Foi fugir pela janela lateral. Aí, eu já estava assim para ele, não se fosse, né? Eu já estava lá. Aí, outro colega entrou, prendeu, pronto, prendemos o camarada, né? E ele deu o serviço logo de cara? Sabe por que ele está preso? Eu sei. Aí, chegou na delegacia, tinha uma vítima e um namorado, ou era um noivo, alguma coisa assim. Aí, a gente chegou com ele, capuzado para ninguém ver, né? Porque a imprensa já estava rodando, sempre lá pela delegacia, ver se a gente ia prender ou não. E naquele tempo, tinha plantão da imprensa, não sei se ainda tem hoje, mas tinha plantão da imprensa. O pessoal estava lá na recepção mesmo. Os repórteres de Jota Ferreira, os repórteres de Cardinô, ficavam de frente à delegacia, esperando a bronca, né? Isso. Aí, a gente subiu com ele, aí a vítima disse, quando viu, pulou em cima do camarada, meu amigo. Paz de irá, foi difícil. Ela e o namorado lá, o lutador de MMA. Cara injuriado lá, querendo... Foi. Calma, calma, Assim, não, separa aí. Aí, tinha um mandato de prisão, eu consegui outro. E aí, várias condenações, né? Mas foi um caso bem marcante. E, assim, foi o primeiro caso de grande repercussão? Porque você sempre pega casos que dão muita repercussão, né? Verdade. Assim, eu acho que poucas pessoas são tão bem vistas pela imprensa e pela sociedade quanto você é aqui, justamente porque você sempre soluciona esses casos que têm um impacto muito grande. Foi o primeiro caso de grande repercussão? Foi, foi. Verdade. Na época, teve até aquele mesmo estuprador, que era um médico, que estuprava na UPA. Se eu não me lembro. Na mesma época, teve um caso de um médico que praticava estupro nas vítimas que iam ser atendidas na UPA. E foi até uma colega Glady que prendeu ele. Glady Ângelo, né? Foi. Que prendeu ele e eu prendi esse estuprador da OLX. Aí eu lembro os memes. Ah, essa prisão da OLX foi... Não foi Nutella, não, viu? E aí, depois, quando você voltou lá ou voltou para a delegacia de cibernetto, como foi? Aí, estava lá em Peixinhos e aí saí, fui lá para a central de flagrantes. Disse, pô, eu vou trabalhar lá um por três, relaxar um pouquinho, cuidar do filho. Você trabalha um dia, depois de três dias você esquece que é polícia, né? Vai cuidar da família e da vida. Um dia pesado, 24 horas, né? Um por três. E aí, eu estava lá tranquilo, aí, foi-se criar o DRACO, Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. E a delegada que assumiu estava com carta branca para formar uma equipe. Era Silvana, né? Silvana Leles. Doutora Silvana, gente boníssima. Aí ela disse, olha, me ligou, Heron, eu tenho um convite para você. Disse, pô, não me deixam ir, faz encanto nenhum, né? Ela, olha, está se criando o DRACO e a Cibernetico vai para dentro e eu quero você lá. Ela disse, tá bom, tá aceito, eu aceito o convite, né? Então, fui para lá, 2018, então, depois que eu retornei, estou lá até agora, lá na Cibernetico, lá formei a equipe, a equipe é pequena, mas é muito bem entrosada. Então, e sim, de 2018 para frente, você deve já ter visto todo tipo de golpe, se bem que todos inventam um, né? Verdade. Que tem na internet e eu acredito que com a pandemia o trabalho de vocês deve ter crescido exponencialmente e aí minha equipe selecionou aqui alguns dos golpes que são mais famosos, que eu queria que você comentasse para a gente e um deles, talvez seja o que está na moda agora, que foi o golpe do Detran. Como foi esse golpe do Detran? Como é que ele funciona? Inclusive, qual é o alerta que você pode deixar para a galera que está nos assistindo e não cair nele? Olha só, esse golpe do Detran, ele é bem elaborado, isso, Giovanni. Começou a chegar as vítimas lá pagando, pagando as taxas, as multas, no Detran, porque o pessoal vai lá, não tem costume de, infelizmente, digitar o endereço do site. Eu penso, Detran, pega o... Não, é no Google, Detran, apagar. E aí, a primeira opção que aparece é o pessoal clica. Aquela primeira opção é patrocinado, ou seja, alguém pagou para aparecer em primeiro lugar. E você pode dar o nome que quiser ao site. Pode ser o Detran.org, por exemplo, não sei. Até porque você vai no registro.br e se não tiver o site, você registra no seu CPF lá, né? Isso mesmo. E eles ainda não registram no Brasil, que não é site.br. Registra fora, só o .com, né? Isso, vai lá naqueles outros sites que registram e registra .com, .net, .org, .online. Hoje em dia, tem para mais de 100 nomes de site, né? Para você registrar um domínio. E aí, eles registravam o site assim. Isso aí é um dos fatores. Quer dizer, eles registravam um site chamado, que tinha o nome Detran. Isso. .pe, mas não era o site do Detran. Isso mesmo. O nome .org, .net, .online. E ainda patrocinava o... Então, eu entrava aqui e botava lá, como eu faço todo dia, Detran. Aí, apareceu o primeiro... No Google, no Bing, em primeiro lugar. É porque o cara disse, eu botei Detran.pe, no Google apareceu, é o site do Detran, né? Aí, quando clicava, abriu o quê? Aí, detalhe, no Google, você clica numa setinha e ele ainda diz, este anunciante é verificado. Caramba. Né? Tá lá um selinho verde, esse anunciante é... Quem não entende? É porque, para ser verificado, só precisa ter o programa Vericim, não precisa ser o site legítimo, né? Isso. Só verificou o e-mail. Mas só que... Quem é o anunciante? Padaria da Nube. Eu disse, peraí, padaria anunciante do Detran. Pelo amor de Deus, né? Aí, já entrei em contato com o Google, já dei uma bronca, né? Aí, vai tirar do ar isso aqui. Eu disse, mas não adianta, bicho. Amanhã tem outro. Todo dia tem um site. Todo dia tem um site. Mas o cara clicava e caiu no site. Como era esse site? O site é dentro do Detran. Só botar a placa. Caramba. É até mais simples ainda. Por quê? No site do Detran, você tem que botar a placa. Aí vai para a educação. Tem que botar o CPF, né? Tem que entrar hoje com a senha GOV-BR. O chassi, às vezes, tem que botar. Tem o recado também. Renavã. Pede mais informações. E nesse, não. Botou a placa, consultar. Ele dava o valor exato que você devia, atualizado. Porque o valor atualizado, se tiver atraso, por multa de... Diariamente atualiza com juros, né? E o valor atualizado. Ele atualiza. Demorava um pouquinho. O que é que nesse site que o pessoal faz para fazer vistoria e cautelar se comprar carro usado? Seria equivalente a isso, né? Isso. Justamente. Aí aparecia lá o que eu acabo de ver. O débito. Você tem um débito disso, disso, disso. O valor é esse. Deseja pagar? Aí você toca lá em pagar. Aí ele carregava o quê? Um QR Code. QR Code para você pagar. E a pessoa ia lá. Quando escaneava o QR Code, aí vou conferir para quem eu estou pagando, né? Quando eu vou lá conferir, o que é que aparece? Detran Online Limitada. Detran Taxas Limitada. Detran PE Limitada Online. Era o beneficiário. E um CNPJ. Aí eu... Caramba, o negócio está bem feito, né? Espera aí, vamos ver. E ninguém confere CNPJ, né? Aí vamos ver CNPJ. Vamos ver CNPJ. Padaria, lanchonete, borracharia. Era. Aí nome fantasia. Detran Online Limitada. Caramba, falha na Receita Federal permitiu um nome fantasia como esse. Aí o cara pagava o Pix e ia para o golpista. Ia para a conta do golpista. Por quê? Banco do Brasil só recebe... Banco do Brasil. Detran só trabalha com o Banco do Brasil. Então o dinheiro tem que ir para o Banco do Brasil. E esse não. Ia para vários bancos online. Aí eu já... Bronca no banco. Como é que vocês ativam a conta? Pessoa jurídica com o nome Detran Pernambuco. Limitada. É, mas ele apresentou a documentação da Receita. Não checam nada. Não tem o mínimo de cuidado. O gerente lá quer abrir, quer bater meta, né? Ele quer abrir conta e... É, tudo... Apresentou o documento CNPJ, pronto. Tem um e-mail ativo, ativa a conta. Pessoa jurídica. E muita gente que era nesse golpe? Muita, muita, muita gente. Muita gente. Teve um policial que trabalha na frente da minha sala. Pronto, Beto está... Beto está dizendo que a esposa dele... Porque não saiu. Beto está dizendo que a esposa dele caiu nesse golpe, né, Beto? Olha aí. Não, é muita, muita gente que caiu. E aí, valores. Valeu R$150, R$2 mil, o pessoal pagando, né? E como era uma coisa realista, né? Tipo, cabia lá, era o débito dele. Você tem mais ou menos uma noção de quanto deve? É, o valor atualizado. O pessoal pagava. E depois, quando ia... Olha, está devendo. Coxa, eu já paguei. Então, paguei para esse banco. Mas tem o nome Detran. Como é que é isso? E aí, a gente foi fazendo... Está fazendo ainda a investigação, né? Mas aí, eu soltei o alerta para ver se para de cair vítima. Porque todo dia estava chegando lá vítima, né? E aí, o pessoal... Pô, tem aquele dinheiro para... Quer pagar uma multa, um débito de um carro, regularizar. E aí, perdeu o dinheiro todinho. E aí, um colega ligou. Disse, eu vou cair nesse negócio. Pelo amor de Deus, como é que pode? Isso é um absurdo. O CNPJ tem o nome Detran. O banco ativa a conta. O que é que eu faço? É o biólogo. Eu falo assim, calma. Você quer o seu dinheiro de volta, né? Vamos fazer o MED. Que danado é MED. Ninguém sabe o que é MED. Eu mesmo não sei. Você não sabe o que é PIX. Mas a solução para a bronca no PIX, ninguém sabe. Chama MED. Ah, sim. Mecanismo Especial de Devolução. Onde é que eu faço isso? Você vai lá e toca no extrato PIX, toca na transação e contesta ela. Contesta. Não reconheço golpe, fraude. E aí, comunica. Não, eu paguei uma taxa de Detran e era golpe. O site era falso e terminei pagando. E aí, ele fez isso. A sorte dele, eu tinha oficiado o banco dois dias antes. E aí, eu mandei... O banco estava preocupado, né? Eu mandei um zap para o pessoal da inteligência do banco. Eu oficiei vocês tem dois dias e uma vítima caiu hoje. Dois dias depois. Vocês não fizeram nada. A conta está ativa e recebendo o pagamento. Não, a gente já tomou a providência. Quando foi na segunda-feira, ele ligou, rapaz, o dinheiro foi devolvido. Olha aí, surtiu o efeito. Mas para uma pessoa, mais centenas foram vítimas. Por quê? Fechavam a conta, ele abria a conta em outro banco. Hoje em dia, o que não falta é instituição financeira. É muito, muito... E banco online, você abre e puxa lá e não percebe. Nem botar os pés dentro do banco, né? Em números. Isso mesmo. E ainda continua caindo gente ou o pessoal já se acordou para isso? Rapaz, depois que eu soltei um alerta, até soltei outro essa semana, que era justamente que o Google informava que o site é verificado, né? E aí reduziu bastante. Reduziu e muito, né? Eu tenho feito esses alertas lá no Instagram, na rede social do Delegado Menezes. Bota o Instagram dele aí também, vai aparecer. Aí o pessoal vai fazer a mais, vai estar aparecendo no seu Instagram aí, enquanto a gente fala. Delegado Menezes com S, né? E toda semana eu vou, tem algum golpe acontecendo. Ou eu mesmo estou navegando. O meu sogro, é o que eu costumo dizer. Aparei o celular do meu sogro na rede social dele. A cada três postagens que aparecem, duas é golpe. Que aparecem. Eu não sei o que é o algoritmo, identifica sua conta para mandar tanto golpe aqui. Eu disse, tudo aí é golpe, esqueça. Não, não. Mas aí eu vou e dou uma fuçada no dele. Eu disse, opa, esse golpe aqui, ó. O pessoal vai cair. Eu tiro o print, filmo a tela. Vou fazer um videozinho aí, quando tiver um tempo. Aí eu reservo um horário que tem três meninos em casa, a mulher, para sobrar tempo. A delegacia, Draco, três meninos e a mulher, ainda consegui ter realmente. E não tem equipe de marketing, né? Eu mesmo faço lá no Instagram. O pessoal que não está seguindo aí, segue aí, vai aparecer de novo aí. Bota aí também um QR Codezinho, que esse é legítimo. Pode clicar para ir lá para o Instagram do doutor. E o pessoal fala muito assim. Você falou, inclusive, dessa questão do algoritmo. Eu tenho uma rede social relativamente grande também. Todo dia eu recebo o mesmo direct. Olá, criador de conteúdo. Nós temos uma plataforma e tal. Todo dia é fora do comum, como o pessoal humana. E o pessoal que entra perde a conta. É, o pessoal perde. Inclusive, falando nesse negócio de conta, a gente teve... Alguns colegas, pessoas tiveram a conta hackeada por um golpe do chip de celular. Como é esse golpe aí? Não estou querendo falar mal da empresa, mas todos eles, curiosamente, não conhecem, está claro. Como era esse golpe aí do chip de celular? Bom, esse golpe é muito comum. Inclusive, quando a gente prendeu uns membros lá de uma organização criminosa. Prendeu em flagrante até lá na... Acho que estavam indo retirar mercadoria no estabelecimento. A gente, quando foi ver o telefone dos caras, tinha lá. Olha, a gente está indo para Recife porque Natal e Paraíba está difícil. Lá em Recife estava fácil para clonar chip. Porque basta ir em uma loja com documento falso, o camarada desativa a sua linha e dá a sua linha para o bandido. Um documento falso. Basta ter seus dados. O nome e o CPF. A foto eles não tinham. Então, o pessoal fazia isso por ligação. Eles ligam. Meu telefone foi roubado. Estou com um chip virgem aqui. Pode reativar. Conivência de gente da operadora. Ou então, iam pessoalmente nos estabelecimentos, nas lojas. Onde já tem gente com facilidade, né? Convivência. O camarada tem uma senha master que ele acessa o sistema da operadora, desativa seu chip. Ele tem um númerozinho em CCID e reativa sua linha para outro chip. E com aquele chip você clona rede social, banco, tudo, né? Isso. Com o chip você recebe o quê? O SMS para redefinir qualquer serviço, qualquer senha. E aí, tudo hoje tem seu telefone cadastrado. Não é verdade? Então, não precisa nem saber se é o login. É, você entra no Airbnb, por exemplo, ele manda um número de identificação. Eu entro no sistema do pagar, mas ele manda o número de identificação. É tudo pelo celular. Não, pô. Mas não sabe nem o login. Não, não precisa. Ele bota seu telefone, esquecia a senha. Chega uma nova lá no celular. Redefine a senha de rede social, de e-mail. Tenta ativar dispositivo para banco. E aí, as operadoras, uma certa, estava até muito fácil fazer isso, né? E o pessoal estava perdendo a conta do Instagram dessa forma. Era uma das formas, né? E tomar o telefone, é o SimSwap, que chama. Um amigo nosso chamado Bené Barbosa, que eu acho que você deve conhecer. Foi. O Bené Barbosa, a conta dele foi hackeada, porque hackear o chip do celular dele. Outra amiga nossa, professora de trabalho, a Ariana Manfredini também, teve a conta dela do Instagram hackeada com esse procedimento. E, assim, muita gente diz, né? Todo mundo quer bater meta. O vendedor do celular quer saber se bota pra frente, né? Bota pra frente. E tem como, cidadão, como se proteger disso ou ainda não tem mecanismo? Felizmente tem. Graças a Deus, né? Criaram, né? A gente deu... Eu dei muita bronca lá pro pessoal das operadoras. Eu disse, cadê o documento que foi pedido? Não, a Anatel não cobra, que exige o documento. Então, a gente não tem nenhum documento aqui. Eu disse, como assim? Camarão, alguém foi aí, você passou a linha pra ele, você não tem nada? Nada registrado disso? Não. Então, você tá envolvido. Não é aqui pra ser interrogado, né? Aí o pessoal, calma, peraí. Dá aquela prensa, né? É. Aí o que é que foi criado, finalmente? É a biometria facial na operadora. Então, qualquer pessoa tá passando na frente lá da sua operadora, opa, peraí, vou falar com o delegado aqui, alertou, vou criar, cadastrar minha biometria. Nada mais é do que o camarada vai com um tablet, vê sua linha, confere seus dados, seu endereço, tá tudo certo e tá. E bate uma foto do seu rosto, três fotos, de lado, de frente, seu rosto tá lá cadastrado. Ou seja, ninguém com documento falso resgata mais sua linha. Entendi. Não consegue mais. Mas isso é uma coisa relativamente recente, né? É, é bem recente. Tem cerca de um ano. Inclusive, quando eu fui fazer, aí na operadora, aí a moça disse, não, não, não faz, não. Eu disse, como assim não faz? Disseram pra pessoa errada, né? É, o pessoal, eu tô sabendo que faz. Eu disse, eu sei que faz, lá de dentro, o pessoal da inteligência me disse que faz. Não, não faz, não. Só se você solicitar algum serviço. Eu disse, pronto, atualize o meu endereço. Acabou, só isso. Ah, tem que solicitar um serviço? Me deu a segunda vinha da conta? Pronto, aí tá. Ou seja, ela queria dificultar algo que veio pra segurança do cidadão, a vendedora lá. O pessoal também tá fazendo isso em financiamento bancário, né? Porque antes tinha muito golpe do Finan pela internet, aí eles estão fazendo reconhecimento. Eu, recentemente, assinei um contrato bancário no celular pro reconhecimento facial. Eles pediram a assinatura pelo Golf BR e depois mandaram o reconhecimento facial. Mas não se engane, isso aí tá fazendo muita vítima também. Sim, eu tenho um caso que me pediram um parecer de uma mãe de uma colega minha de trabalho que fizeram, emularam o rosto dela por inteligência artificial. Você já pegou algum caso assim lá? Emulando o rosto, não. Eu já vi muita gente convencida de que tá reduzindo a parcela do seu empréstimo, tá ganhando um cartão de crédito com alto limite, né? Então, são várias conversas que é algum benefício que você tá tendo. E, na verdade, o pessoal tá contraindo o empréstimo. Só que ele é tão convincente que a pessoa mesmo faz do celular dela, da casa dela. Então, quando eu oficiava os bancos, tá vindo tudo dando na pessoa. Até essa foto aí que você bateu pra validar. Foi lá, era a foto da pessoa. Não, eu firmei, mas era pra reduzir a parcela do seu empréstimo. Mas você não leu. Você assinou tudo lá. É que a moça disse, a atendente disse... O que não deixa de ser estelionato. Continua sendo estelionato eletrônico, né? Isso. Só que, em vez de estar pessoalmente, ele só fica mandando mensagem. Já tem o roteirozinho. Sim. O roteiro é bem convincente. Aí o pessoal não lê, acredita e vai fazendo. Porque tem a pressa, né? Não, é só ir... Aperta em sim, vai dando ok, tira foto do seu rosto, que tá tudo certo. Em três dias você vai ver. Vai cair um crédito na sua conta. Aí, isso... Oxe, mas como assim crédito? Não, é o crédito. É porque caiu um crédito, mas você paga o boleto. Que aí vai estar tudo resolvido. O que é que a pessoa fez? A pessoa fez um empréstimo. Em vez de reduzir, a pessoa fez outro empréstimo, recebeu o dinheiro na conta e mandou o dinheiro pro bandido. Caramba! Ou seja, ficou com um empréstimo e sem o dinheiro na conta. Sem o dinheiro. Por quê? Só acreditando na conversa do WhatsApp. E agora, não é uma vítima não. Sem temas. Sem temas. Ou seja, não se faz negócio agoniado na internet. Sem ler, não. Não tem nada. É tão urgente que... Só a vida, né? Só a vida que você... A vida, você avança assim. Não, tem ambulância pra isso e tal. Mas, pra fechar contrato, não tem que ter pressa. Calma. Não é pra resolver alguma coisa. Tenha calma. Leia. E eu sempre digo, vendedor de empréstimo, vendedor de seguro, gerente de banco, não é seu amigo, né? Quem paga o salário dele é o banco, né? Justamente. Eu até digo, olha, pessoal, por favor, antes de fechar qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, manda o print, que eu olho pra você. Em três segundos, eu digo, é golpe. Ou não é? Não fecha o negócio. Aí, teve um senhorzinho que ele tentou, ele recebeu isso daí, o dinheiro na conta. Aí, eram 60 mil. E ele tentou pagar umas quatro vezes e não conseguia pagar. O banco, indicativo de prova, ele não deixava ele mandar o dinheiro. Aí, a mulher disse, é golpe? Ele disse, não, eu entendo. Aí, foi lá com ele na delegacia. Ela disse, meu senhor, claro que é golpe. O senhor tá com um empréstimo consignado no seu nome. Se eu nem ler o contrato, tá aqui. E tá mandando dinheiro pro bandido, vai ficar com consignado e o golpe. Ai, meu Deus do céu, pega agora pra desfazer. Levei um mês pra conseguir desfazer. E é porque, se for contratação online, a lei disse que tem até sete dias, né? Isso. Pra fazer o cancelamento. Aí, foi agir dessa forma. Não, sete dias e tal. Eu entrei, mandei o ofício, eu disse, vocês estão agindo de má fé. Quem vai responder são vocês. Que sete dias, o quê? Isso é fraude. Vocês fecharam o contrato, ele é vítima. Então, aí resolveram. Até porque, assim, a gente tem que levar sempre em consideração aí por suficiência do cidadão, né? Você não pode querer, por exemplo, que um cara de 60, 70 anos, que às vezes não tem informação, mas quando a internet entenda, é tudo muito novo, né? É diferente você pegar um menino de 17, 18, 20 anos. Hoje em dia, o pessoal nasceu com tecnologia. Eu não, primeiro computador com 16 anos. Foi ali que eu comecei mesmo. E era o quê? Era o Basic ainda, na época, né? Era outra... O MS2, o Windows. Na época, foi em 95, que eu peguei. Foi o primeiro Windows, eu acho, que estava chegando. Eu, inclusive, percebo que hoje os bancos, eles estão tendo... Não sei se é porque também estão tomando muito na cabeça com ação indenizatória. Eles estão tendo uma preocupação maior com isso. Por exemplo, eu mesmo, recentemente, fui fazer uma transação para mim, de um banco para o outro. Eu recebi um pagamento de honorário no banco, certo? Só porque era mais fácil o cara transferir, eu fui transferir para o meu banco e foi bloqueado. E bloquearam. Aí, porque eu tentei, não foi o Pix, tentei de novo, eles bloquearam. Aí, eu entrei em contato lá, ó, que é o serviço de... Eles chamam prevenção alguma coisa, me forme o nome dele. Prevenção à fraude. Prevenção à fraude. Que é o serviço de prevenção à fraude, bloqueamos sua conta para o Segurança, que é uma conduta típica do senhor. Então, assim, eu noto que já existe uma preocupação. Mas, e você está falando de bancos mais tradicionais, Itaú, Santander, Banco do Brasil, me parece, posso estar errado, que esses bancos digitais, eles são mais fáceis ou menos complicados, Itaú. Estou errado? Certíssimo, né? O pessoal coloca simplesmente uma limitação diária de 3 mil, só que aí o pessoal arruma 100 contas bancárias. E 3 mil é o dinheiro do mundo todo, para muita gente, né? Justamente. E o camarada com 100 contas bancárias ativa. Já teve uma vez que eu oficiei sobre uma conta bancária, pedindo os dados cadastrais, e o banco respondeu, né? Banco tradicional, é claro. E disse, olha, a gente identificou o device que acessa essa conta e viu que ele acessa essas outras 50. Agora, como é que um banco faz 50 contas para a mesma pessoa? Só que não é a mesma pessoa. São vários CPFs. Só que o mesmo equipamento, o banco identificou que acessava as 50. Mas é a aloperação do banco também, porque, por exemplo, aqui na empresa, toda vida que a gente vai fazer acesso ao nosso banco, se eu botar um computador novo, eu tenho que validar o computador? Verdade. E os caras deixarem o mesmo acesso para 50 contas? É. Tem essas falhinhas aí, né? Muitas falhas. E com a pandemia, qual foi, assim, a gente pode dizer que dobrou, triplicou o número de golpes na internet? O que foi que a pandemia trouxe para esse cenário de crimes cibernéticos? Olha só, acredito que 10 vezes mais o número de fraude, mas foi muito, muito, cresceu demais e o pessoal está cada vez melhor, mais especializado na fraude. As pessoas vão ficando um pouco mais ligadas em uma coisa ou outra, mas o golpe está cada vez mais elaborado. Toda semana surge um diferente, né? Então, não é só, ah, basta você criar um site agora do Detran. Não, tem que ter o CNPJ, tem que ter a conta bancária com o nome Detran, para o camarada quando eu quis escanear o QR Code, opa, só olhar a Detran, está tudo certo, vou pagar. Tem que ter o acesso ao banco de dados para saber quanto ele deve. É, quanto ele deve. O valor exato que ele deve, atualizado. Então, o golpe está, eles estão cada vez mais especializados para realmente convencer as pessoas. Tem um golpe agora que passaram um tempo ligando para mim todo dia. Eu fiz até um vídeo aqui com os meninos. É uma transação do C6 Bank, uma compra, não sei o quê. Aí você aperta para contestar, cai numa ura, né? Cai numa gravação e tal. Você pega muito desse golpe lá também, não? Pego, pego sim também, né? Inclusive, chega a mensagem para você ligar para um 0800, para um 4004. Então, fica o alerta, né? Pessoal, recebeu chamada do 4004, não é seu banco, tá bom? Pedindo login, senha. Banco não pede isso, né? Não, não. Mas tem uns que ligam para o seu telefone com a gravação. Identificamos uma transação no seu nome. 3 mil e pouco. É, uma compra num site e tal. Faça o seguinte, quando você receber essa ligação, ele bota reconhece, sim. Aí você bota sim, a ligação vai cair. A ligação vai cair. Um dia eu botei aqui, de tanto que eu recebi, aí o Beto fez o vídeo para mim. Eu botei, quero contestar. Aí caiu numa ura. Ura é a unidade de regularização de atendimento. Aquela gravação que fica. Já fiz isso também. Aí caiu numa ura, aí você é o décimo segundo na fila. E fica esperando. Aí eu fiquei pensando, cara, um cidadão comum, ele vai começar a se agoniar, porque ele vai achar que está demorando. E aí a gente sabe que a atenção, a adrenalina, ele meio que é um bloqueador do bom senso, né? Isso. E o cara fica tão agoniado para resolver. E aí quando a pessoa atendeu, tudo bem, isso é correntista do Bradesco. Não, não sou. Sou sim. Teve uma transação, eu digo, o senhor pode abrir sua conta e tal. Olha, a gente precisa que o senhor faça uma transação para poder bloquear. Não é a preservação de saldo. Ah, é. O nome é esse aí mesmo. Mas assim, era um roteiro e eles têm inclusive um roteiro de negativa, né? Porque quando você está fazendo atendimento, você teve uma negativa, você tem um discurso. Isso. Eu dei umas duas, três negativas e no final eu não me aguentava. Pô, o roteiro de vocês está bom. O cara, buf, desligou. Desligou. Eu imagino uma pessoa, um cidadão normal que está na sua casa, um idoso, um aposentado na hora de casa, cai fácil, né? Cai fácil. Por quê? É a desculpa da chamada preservação de saldo. O pessoal é bem convincente. Ele faz alguma pergunta ou outra e o pessoal diz, termina dizendo, poxa, quanto você tem na conta? Para que eu vou te falar quanto eu tenho na conta? Veja você aí. Pois é. Acesse o aplicativo agora. Acesse o aplicativo agora. Vamos fazer uma preservação. Qual é o valor que a senhora tem em conta? Aí o pessoal tem 26 mil. Pronto. Agora, toque lá em Pix. Digite aí esse NPJ ou esse CPF. Pronto. Escreva lá. Descrição no Pix. Preservação. Contestação. Parece convincente, né? É. Por quê? No Pix agora você pode mandar uma mensagenzinha lá embaixo. É para você fazer observações ali. Pagamento de cartão, compra de alguma coisa. Aí ele escreve preservação, contestação, fraude. Escreva isso. Pronto. Agora confirme. Pô, você está fazendo um Pix. O camarada está hipnotizado ali, né? Escutando e fazendo tudo que o atendente manda. Porque a grande arma do estelionatário é a pala, né? É a conversa, né? O grande estelionatário faz isso. Ô, Eronildes. E eu já escutei alguns delegados falarem que quando o estelionatário cai, ele meio que cai sem medo, né? Ele não... Verdade. Já aconteceu isso com você? Assim, é como se para ele fosse um crime menor, a bronca fosse menor. É, normal. Normal. Ele cai, não querem entregar os demais membros, não querem desfizer como foi. A grande maioria, 90%, cai e diz, não, não, eu só quero falar nada, não. Quero ficar em silêncio. Aí depois em off, e aí, não, não quero falar nada, não, doutor. Esse aqui, vou ficar responder aí dois, três meses, depois estou solto. Vou comer minha bronca, né? É, e não entregam quem são os cabeças. Porque mesmo com o aumento de pena, a qualificadora agora do estelionato eletrônico, a bronca ainda é pequena. Se o cara for réu primário ali, não cair com organização criminosa, no máximo, no máximo, ele vai pegar um regime aberto ali. Isso. Então, a legislação poderia ser um pouco mais rigorosa, ao meu sentido, nesse ponto. E qual foi o golpe mais, que você disse, porra, esse foi o mais complexo que eu peguei na minha vida? Olha só, golpe, teve um, teve um, até que chegaram três similares, ou foi quatro. O pessoal, ele invade a conta de e-mail, né, da pessoa, da empresa, ele muda o código de barra sem mexer no e-mail. Então, o e-mail é o certo, né, ou então ele muda o e-mail sem que a pessoa perceba, substitui o e-mail que foi recebido. Muda o código de barras, o boleto é idêntico mesmo, mas o código de barra muda. E aí, a pessoa que está habituada sempre a pagar aquilo, ou então a outra, no outro lado, diz, estou mandando o boleto, aí chega o boleto lá, o camarada muda, ou o e-mail, ou o código de barras, paga, e o dinheiro foi para o Google. Paga 300 mil. Três boletos de 200 mil. Caramba. O beneficiário foi o Google, né, aí eu disse, caramba. Olha o Google. Aí eu vou explicar como é que a fraude ocorre, né, realmente. Por quê? O Google, é, o pessoal está usando a plataforma do Google, porque você não pode pagar para anunciar. Sim. É o AdSense, é. É o AdSense. Então, o pessoal pode, bota créditos lá. E no valor exato que você quiser. Então, se o boleto é ali, 202 mil e seis centavos, eu quero carregar a AdSense, 202 mil e seis centavos. O Google gera o boleto, ele pega o código de barra e substitui o boleto lá, no e-mail do cara. Caramba, e depois o cara deve vender esse crédito. Não, veja. Aí, ele pagou, o dinheiro vai para o Google. Na Google, você pode tirar o dinheiro por Pix para a conta que você quiser. Não precisa ter nem o mesmo CPF, CNPJ do dono da conta AdSense. Sabia disso, não é? Aí, o camarada recebe ele seis centavos mil e tira, tá? Na mesma hora, no dia seguinte, o dinheiro. E manda para a conta bancária. Dessa conta bancária, vai para outra, para outra, para outra. Acabou. Eles compram o Bitcoin. Caramba, que golpe. Esse foi bem elaborado. É, porque o cara está dando o desenrolo, inclusive, no Google, né? É verdade. Então, esse aí foi elaborado. O outro foi de uma operação, a Miami Fone, que eu fiz. Esse aí foi a operação Colono, que eu fiz em dezembro, a operação, né? Uma vítima, uma empresa de petrolina, né? Mas teve outras vítimas também que está em investigação, mas mesmo mortos operando. Até um vizinho meu, boleto do Hipercard, ele pagou ali o boleto. No mês seguinte, está em aberto. Aí, quando ele foi ver, beneficiaram o Google. Caramba, vai cair nessa. Aí, falou comigo, a gente conseguiu reaver o dinheiro em sete dias. E você falando uma coisa aí que, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu ainda não tive como parar para estudar, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, que é o danado do Bitcoin, do blockchain, né? Eu vejo muitas pessoas falando que, para a marginalidade, o futuro, aspas, da proteção do objeto do crime estaria no Bitcoin. Como é que funciona o Bitcoin? Você já pegou o caso aí envolvendo Bitcoin? Peguei. Peguei, inclusive, um caso, 2019, que invadiram a conta de uma vítima. O camarada invadiu. E tirou lá dez Bitcoins. Tinha 17 Bitcoins, ele tirou dez. Só que não me satisfeita, ele viu que tinha sete ainda e queria pegar o resto, né? Foi aí que ele caiu. Porque a vítima percebeu... Dez Bitcoins, só para o pessoal entender, eles deriam uns 400 mil reais, mais ou menos. Eu acho que dez Bitcoins hoje dá uns três milhões, não. Não sei, estou fora. É, porque na época, ele tinha gasto 60 mil, quando eu investiguei, valia meio milhão e hoje vale uns dois, três milhões. Caramba. Os dez Bitcoins. Não sei que tenha caído muito, mas estava valendo, na última vez que eu olhei, uns dois, três milhões. Aí o cara foi lá e pegou os dez Bitcoins. Pegou os dez Bitcoins. E aí tentou aplicar o outro golpe, né? E aí a investigação até ocorreu, o camarada foi preso, né? Então, vou explicar aqui. Foi um caso até que serve lá de estudo de caso lá para a polícia, né? Porque eu recebi a missão de dizer, ó, está aqui. Eu já estava lá na Cibernet, em 2019. Aqui, esse caso aqui é bem importante para essa pessoa e para a polícia. Então, prioridade. Tá bom. Aí não sabia nada de Bitcoin mesmo. A fundo, não. Não sabia como é que funciona a plataforma, tudo. Tem o livro Caixa lá no blockchain, um livro aberto. Mas, pô, quem é dono da carteira, não é que eu vejo a Jack Change. Tudo como é que funciona. Vou estudar. Ah, então eu estudei lá uma semana. Ok. Vamos entender agora o que foi que aconteceu. Para o cara fazer isso, ele tem que estudar a plataforma. Ele vai se cadastrar de alguma forma, né? E aí o bandido utilizou o login, a senha dele para se cadastrar. Ou seja, ele teve cadastro na plataforma. Beleza. Mas ele redefiniu a senha da vítima pelo e-mail. Então, teve invasão no e-mail. Eu consegui identificar, inclusive deu no IP, no mesmo que fez a transação e invadiu a conta, deu o mesmo IP, no mesmo endereço. Então, ele tira o dinheiro, vai tentar pulverizar. Uma hora ele vai querer que volte para ele, né? Então, é complexo, é. Mas, cheguei no camarada, pedi a prisão dele. Ele fugiu. Estava evaporado. Só que aí ele veio fazer o crime contra... Logo na pandemia, teve aquela bolsa auxílio, não foi? Sim, sim. Que era do governo federal. Aí ele fraudou para ele e para a família toda. Aí a PF também... Estava em cima. Estava em cima dele. Aí quando foi me ligar da PF, ó, doutor, está com um mandato de prisão aqui, abinho aberto seu, para tal pessoa. Disse, oxê, pegaram, achou, Rony? Achamos, prendemos. Ele fraudou também aqui o governo federal e a gente conseguiu achar. Eu disse, pô, coisa boa. Então, está com dois mandatos de prisão. Aí, o camarada ficou preso lá. Conseguiu recuperar os bitcoins? Conseguiu, conseguiu. Agora, hoje em dia, assim, se você não tiver o acesso, a senha de acesso, está morto, né? É, mas olha só, tem muita gente aí metida, investidor, e não tem as cautelas, não tem o conhecimento de segurança. Principalmente a Binance, por exemplo, o pessoal está tendo a conta invadida, seja por SimSwap, que é roubar a linha telefônica, seja alguma falhinha de segurança. Como é que rouba uma linha telefônica? Documento falso, ligação. Ah, sim, seria a mesma coisa de clonar o chip. Isso, pega seu chip, desativa para você, ativa para mim, é o SimSwap, né? Quando investe, é o ganho da operadora, né? Então, as pessoas, vai investir, bota a sua vida ali, investe lá 300 mil, 100 mil, 80 mil, e não tem as cautelas de segurança, todas elas, o pessoal está tendo a conta invadida, perdendo os bitcoins e ficando sem ele mesmo, né? Quando não, estou com um caso recente, a pessoa botou tudo no celular, não atualizou o backup por uma semana, a chave de acesso mudou, aquelas 24 palavras para acessar a carteira, e levaram o celular do São João de Caruaru, e aí? Porra! Perdeu o bitcoin, não tem como recuperar. É, perdeu a chave de acesso. Porque deixou na carteira, sentar no exchange. Ah, não quero ser rastreado ali pelo governo para pagar imposto. Deixou só na carteira. Perdeu. Ou então um token. Não, vou comprar e tirar ele da exchange e botar ele, tipo num pendrive, né? Sim. Bota ele lá no treco. Perdeu o pendrive, morreu, né? E se der defeito nele, que já aconteceu. Se der defeito no pendrive, perdeu também. Tem que ter sempre um segundo fator e tem que ter as cautelas de segurança. Então, para se meter a ser investidor, é melhor aprender logo com segurança digital. É, o pessoal vê muito aí na internet, eu vejo muito esses caras colocando, o Renato 38 mesmo, ele coloca o Bitcoin como se fosse a grande proteção do cidadão. Só que tudo que dá um bom benefício também tem um risco muito grande. Você tem que, não é coisa para uma dor, né? Isso. Só que os fraudadores vão estudar e vão dizer, ah, e o camarada não vai ter cuidado nisso, nisso, nisso. Ele pode saber que vai comprar o Bitcoin e botar na carteira. Mas as questões de segurança, ele sabe, não. E o camarada que eu aprendi, ele estudava Delphi e Bitcoin. O irmão tinha sido preso com outros 60 pela Polícia Federal, 10 anos antes. O camarada tinha muito conhecimento. Quer dizer, quem entra nesse ramo não é Amador, não, né? Amador é investidor, né? É isso. Por isso que eu corro de Bitcoin, assim. Eu quase não tenho nada. E é pouco que eu tenho que pegar, assim, tocar, sabe? Eu digo que tem que ter cheiro, cor e o caba tem que ver. Agora chegou um momento muito, muito querido, vamos dizer assim, por todo mundo que nos assiste aqui. Quando chega o começo da live, o pessoal já fica perguntando. Não vai ter não, não vai ter não. Porque é um momento de provocações. É um momento aqui de réplica, tréplica, onde a nossa equipe de jornalismo separa alguns temas que a ideia é provocar. Não provocar você, mas provocar o debate. E o primeiro desses temas é existe um perfil do criminoso da internet? Criminoso da internet tem perfil? É normalmente assim ou não? É qualquer um, Paulo? Olha, pelo que eu tenho visto, qualquer um pode ser um criminoso pela internet. Qualquer um. Então, tem gente mais jovem, tem gente mais velha. Mas é alguém que está disposto a praticar um estelionato, né? Mas, poxa, eu vou praticar só pela internet. Pessoalmente, não. Quem é que acha que é menos punível, é menos reprovável para praticar pela internet porque você está ali escondido. Então, tem gente de todo tipo, alguém mais pessoal, geralmente com conhecimentozinho informado. É, porque eu queria dizer, eu acho assim, o criminoso da internet, ele me parece sempre uma pessoa mais intelectualizada. para não é aquele criminoso normal do crime de contato, do crime de violência. O cara ali pode ser um ogro. Se ele tiver força, ele vai lá, encosta e leva. E a impressão que eu tenho é que é normalmente pessoas mais novas e pessoas mais intelectualizadas para o mal, que estudaram mais aquilo ali. Mas você está dizendo que qualquer um pode ser... Você já pegou um cara de 50 anos? Já, já. Cometendo crime? Sim, mais de 50. Já peguei vários. Vários casos. Você tem mais de 50 e pratica, mas por quê? Eles geram... Quem é mais velho já tem um conhecimentozinho de informática mais avançado de 10 anos. Muitos anos, né? E aí, os mais jovens têm aquele conhecimento mais recente, se junta com alguns amigos. Por exemplo, teve um caso. Pandemia. Todo mundo procurando o quê? Seguro de desemprego, né? Sim. Profissional desempregado. Aí, um grupinho lá do Rio Grande do Sul resolveu fazer o quê? Vamos criar um site para agendar seguro de desemprego, ajudar a população. Mas a gente cobra uma pequena taxa de R$23,00. E aí, eles criaram o site. Anunciou no Google. Gastou para mais de R$45 mil para anunciar no Google para ficar no topo. Pesquisou seguro de desemprego no seu estado, vai aparecer aquele site. Agenda aqui seu seguro de desemprego. Paga a taxinha de R$23,00. Isso é um serviço gratuito. Pelo menos aqui em Pernambuco não é cobrado. E as pessoas chegavam lá na agência do trabalho. Paguei aqui. Pagou? É de graça. Como assim? Mas estava agendado? Não. Também não estava agendado. Eu não podia ter agendado. É, porque se tivesse agendado, a gente ia estar naquela linha tênue de infração administrativa e de crime, né? Agora, chute aí quanto é que o pessoal movimentou. Passa a menor ideia? 45 mil vítimas. A 23 está falando de... Um milhão aí? Mais de um milhão, é. Mais de um milhão. Mais de um milhão de reais. Poucos meses. Caramba. No início lá da pandemia. Aí chegou vítima, várias vítimas, meu secretário de emprego e trabalho procurou. Dizendo, olha, está chegando muita vítima aqui em Caruaru, o pessoal pagando essa taxa no site, aí pronto. Vou investigar aqui para ver o que está acontecendo. O que é que dá? Eu vi um golpe recentemente, me chamou muita atenção. Na verdade, assim, eu vi uma situação recentemente, me chamou muita atenção e eu fiquei realmente em dúvida se a gente tinha um crime ou se a gente não tinha um crime. Que foi o caso do pessoal que fazia... Botaram um site e eles faziam cobrança para ensinar como você fazer o procedimento junto ao INSS para pedir a revisão da perícia. Então, eles assim, você tinha um site, aí você pagava uma taxa, eles liberavam o passo a passo dentro do próprio sistema do INSS. As coisas que você pode fazer com o seu Golf BR. Só que assim, era uma coisa mais intuitiva. Porque é difícil, às vezes, você usar o Golf BR. Ele era mais intuitivo. E aí ficou a discussão. Se era estelionato ou se era uma infração administrativa ou se o cara inventou um serviço que não tinha, entendeu? Então, eu acho que essas discussões ainda vão ser muito... vão ter que ser travadas pelo direito penal. Você tem essa visão ainda? Porque tem muito no limite. Aquele cara que está no limite do que é crime, do que não é, né? Tem, tem muito isso. Inclusive, dúvida do pessoal que é bem entendido de informática que tem o que eles... Poxa, ele é aquele que caça brechas, caça falhas. Sim. Então, ele encontra uma falha num sistema, num website, num serviço, e aí ele manda um e-mail e diz, olha, eu sou fulano, eu sou da empresa tal, e encontrei uma falha aqui no seu sistema. Tem até tais dados aqui, vazaram. Quer me contratar? Ou então, quer pagar tanto para eu indicar qual é a falha? Aí as empresas, o pessoal do TI fica bravo. É porque se tem um bicho vaidoso, é engenheiro de TI, né? Aí fica bravo. Não, isso aqui está uma extorsão. Vamos lá, vai procurar delegacia para fazer um boletim de extorsão. Eu já tive um caso aqui no Juiz onde a gente sofreu um ataque de negativa da NS, o cara botou um robô para ficar acessando para derrubar o site. Até que ele conseguiu derrubar o site, né? E aí depois ele mandou um e-mail dizendo que ele tinha um produto, só que primeiro ele derrubou o site, que tinha um produto que garantia o bloqueio e tal disso aqui, e o nosso pessoal do TI não gostou muito não. O Cloudflare faz isso, Eu vou contratar o Cloudflare que faz isso aí. É, o pessoal... Mas o que ele fez é criminoso. Sim. Ele fez o ataque para tirar o serviço do ar. Aí já é uma forma criminosa. E boi a cara de pau, eu derrubei o site de vocês, quer me contratar para o site não cair por outros, né? Ou seja, ele tem um robô, geralmente é uma botnet, uma rede que faz isso, tem até essas IPTV, aquelas TV Box. Pronto, existe uma botnet ali por trás, né? Porque ela não só acessa os canais, aquilo ali funciona como um computador que faz ataque de negação, de DDoS também. Então, quem controla aqueles aparelhos, lá no geral, ele pode programar e tirar o que ele quiser do ar. Porque tem milhares de equipamentos daquele na residência das pessoas. É tanto que o pessoal começou a ficar ligado com esse negócio do IPTV, daquele box que vinha ali na Santa Efigênia. Aí o que foi que eles começaram a fazer? Para não perder clientes que estão fazendo a programação direto na TV agora, né? É. Na Smart TV, o crime sempre se adapta. Outra coisa, nós tivemos um caso que ficou muito famoso, que eu não vou citar aqui para não correr até em crime, de um cara que descobriu que estava levando um mó de chifre porque o celular da esposa dele estava registrado no Google com o e-mail dele. Você já pegou na delegacia casos assim que envolvem um negócio de traição, de hackear meu celular, descobri que estou levando o gás? Já teve casos assim lá? Diversos, dezenas, né? Claro que já teve. A gente gosta da fofoca aqui, doutor. É interessante que chega lá a mulher, um dos dois está envolvido, chega lá com a cara de sonso, né? E aí, não, está acontecendo isso, estão mandando mensagem para ela, ou então estão mandando mensagem para o meu marido, estão falando dele, tal, tal, tal. Aí, quando a gente investiga, aí chega lá. Era de fato, né? Era um possível amante que fez isso, a pessoa sabia, aí depois ela vai sozinha e diz, não, não quero fazer, registrar nada contra ela, não, para minha esposa não saber. Deixa a palavra. Então, eu não quero que meu marido saiba, tem demais, acontece muito, muito mesmo. E aí, não adianta, olha, chega lá, com a mulher fazendo cara de sonso, dizendo que não sabe de nada, tem mulher que fica lá peiticando, quer saber todo o andamento da investigação, bota um advogado para acompanhar e o advogado vai falar. Quando ele vê os autos, o oficial chegou a resposta, vai estar lá quem é a pessoa, aí o endereço dela, o IP, quem é o dono daquele perfil no Instagram, quem é o dono daquele telefone, a gente chega. E agora também tem muitos programas hoje que eles geram conversas fake de WhatsApp, como é que funciona esse programa? Tem mesmo, tem um robozinho que você pode montar uma conversa como se alguém estivesse realmente mandando mensagens, então tem que ter muito cuidado, a gente tem sempre essa cautela, tanto aí o judiciário também, principalmente, não é só chegar com print, tem que ver o que é que está acontecendo realmente, cada caso é um caso, dá para se aplicar tudo, mas existem sim aplicativos que você faz isso e programa a conversa realmente que vai ser o que vai chegar, que alguém mandou, por exemplo, então bota uma conversa falsa. Eu já tive a oportunidade de ver um caso onde você tinha conversa de direct e você tinha conversa de WhatsApp e as conversas não existiam, literalmente não existiam, mas elas tinham sido criadas até o intervalo de tempo de uma mensagem para outra é programável, né? Isso, isso mesmo, e também teve um caso até recente que eu vi essa semana, que uma mulher descobriu a traição porque viu uma calculadora diferente no celular, aí entrou na calculadora, aí, ah, essa calculadora pediu uma senha, já era um programa mal feito, porque o que eu já vi, que o pessoal utiliza, não é chegar e pedir uma senha, você tem que fazer um cálculo específico para desbloquear uma pasta, que é onde está as fotos da raparigada, dessas coisas, essas coisas aí, eu não conhecia não, Beto me mostrou aqui, Beto que me mostrou esse programa, eu não conhecia não, mas os meninos trazem, foi me mostraram lá, é, trazem essa novidade aqui, né? O povo da gente e tudo, e aí, o que foi, Beto? O que foi? Existe privacidade, na internet? Tem, tem privacidade, agora, tem, mas, você tem que, tem os cuidados, né? O cara, dentro da casa dele, disse para a mulher, a gente podia ir para a Petrolina, e começa a chegar comercial de rota de vinho, em Petrolina, e privacidade é essa? Olha só, tudo que você fala, já fiz esse teste até lá, na delegacia, disse, olha aqui, falei de geladeira, atualizei o navegador, só aparece propaganda de geladeira, o TikTok mesmo, ele não desliga o microfone e a câmera, nem se você saia do aplicativo, ele está lá escutando. Então, tem que ter cuidado, a privacidade você vai ter, agora, longe de tecnologia, né? Na internet, ali, está difícil. Não tem como ter, né? Por mais que você, ah, manter o perfil privado e tal, está tudo sendo coletado, hoje em dia, poxa, eu não quero que a IA colete minhas postagens, isso é lenda. É lenda. Isso é lenda. É verdade que dá para localizar o cara por georreferenciamento de estação rádio base, que ele estiver usando ali? É verdade. O pessoal da inteligência que trabalha, né? Mais com isso, mas a gente pedindo uma quebra de sigilo, por exemplo. E aí tem a triangulação, porque as antenas de celular tem lá sempre duas ou três, e o direcionamento, o azimuth, então dá uma localização bem precisa. Mas, por exemplo, deu num prédio como esse, poxa, vai ter que ser, fez o quê? Investigação tradicional. Mas já é o norte. Sim. Você sabe que o alvo, tem uma filha lá, então, deu lá, ele está lá na casa da filha, é lógico. Mas, geralmente, são as antenas e o azimuth, né? Que com a quebra de sigilo, a inteligência, ela consegue mapear. Além disso, não só, né? O Google lá fica, o celular fica coletando sua gel, e aí, a gente, com a investigação, consegue tratar todo o roteiro que a pessoa fez, né? andando lá de 100, 100 metros. Eu já tive um delegado que conversou comigo aqui na outra temporada do podcast, que ele disse que quando quer alcasar o cara por herbe, ele pede o bloqueio só da internet e deixa o dado de voz. Porque aí o cara pega o telefone e liga, né? É, tem isso. Ele pega o telefone e liga para reclamar na internet e ele localiza. Essas coisas não se revelam. Mas já foi revelado, então está no curso de pós-graduação de segurança. O Fantástico revelou, né? Aquele caso da vereadora Marielle, revelou todo o processo de investigação. Quem sou, se o Fantástico falou, ou, você me falou essa questão de segurança e tal, eu tive a oportunidade já de fazer um curso por causa aqui da empresa, por causa do Jus 21, de indexação do cidadão, de tudo, com o pessoal do Google, do Google School. E eu fiquei impressionado como o algoritmo sabe tudo da vida da gente. Tudo, tudo, tudo que você imagina. Então, eu não acredito em privacidade mais. Eu acho que existem níveis de proteção. Sim. Mas, por exemplo, o roteador da casa da pessoa talvez seja a coisa mais frágil do mundo. O cara bota 200 senhas no celular e deixa a senha da Vivo no roteador. É burrice, né? Total, total. E a senha de acesso, a senha master para acessar. O Maradento ficou lá um IP. Ele pega um programinha que vai escanear um range de IP, aí ele já sabe, esse IP tem esse equipamento. Aí ele já vai lá na Dark e já sabe esse equipamento, quais são as falhas, tal, tal, tal. É o que chama backbone, né? Entrou no equipamento, entrou no equipamento e ele controla tudo. O que trafegar no equipamento? E a gente não pode achar, por exemplo, eu compro um equipamento aqui de roteamento de segurança que custa 40 mil reais para uma empresa. Aí o cara vai achar que aquele equipamento que a empresa botou de graça na casa dele, a Viva, a Clara, vai ter algum nível de segurança que consiga barrar, não vai, né? Não vai. Negócio bom na internet é sempre crime? Se for muito fácil, é um grande indicativo de fraude que você vai estar caindo, né? Então, o negócio ali, poxa, tem uma coisa de ouro. É um prêmio, é uma diária, é um almoço, poxa, que coisa boa. Ih, rapaz, calma aí, vamos ter cautela, né? Até, até na vida real é assim, né? Quando é um negócio bom lá, vê o Ronaldinho Gaúcho foi lá no Paraguai fazer um negócio bom. Se arrombou. É que deu para ele, né? Eu tenho uma teoria que mesmo que o negócio não seja bom, as pessoas caem. Tem um professor aqui no Juiz 21, não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, não insistam para eu dizer que ela é professor do processo penal, é magistrado, é juiz, não peço, tá, Beto? Não fale que é Luiz Carlos, que é nossa amiga há mais de 20 anos e Luiz, na época da pandemia, ele alugou uma casa, não sei se foi na OLX, não sei se foi na nada, foi uma casa de praia para aí. E o cara instruído, magistrado, macaco velho, acostumado com o Juiz todo dia e quando ele chegou na casa tinha um senhor aguardando as plantas, ele disse o senhor é o casal, ele disse, não sou o dono. Ah, eu aluguei o senhor, disse não, o senhor, bem o quarto que passa aqui hoje e rodou, 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 não conseguiu achar, então eu tenho uma teoria que hoje qualquer um pode ser vítima. Verdade. Na internet até porque a galera dá o desenrolo, né? Principalmente esse tipo de fraude, de aluguel, você vai viajar com a família ou então tem um camarada que vende passagens milagrosas. A um, dois, três milha lascou o mundo todinho, né? Agora também aqui para nós, o cara chegar e dizer, ida e volta a primeira classe para a Europa por mil reais. Daqui a três anos. O caba está pedindo para se arrombar. É verdade. Ele está pedindo para se lascar. Muito crédulo, né? Muito crédulo. Eu tive uma grande professora de processo penal, Ana Maria Campos Torres, minha professora na Federal, promotora, não sei se ainda está viva. E ela dizia o seguinte, que o estelionatário, ele é um ser muito esperto, mas a vítima é duas vezes mais burra do que ele. Porque o cara acha que nesse mundo que a gente vive, alguém vai dar alguma coisa de graça para ele, vai ter vantagem, vai levar vantagem. Aí falando em negócio bom na internet, eu lembrei daqueles golpes da novinha, né? O camarada está lá no Facebook, aí aquela jovem linda, atraente, já manda um oi, e já quer conversar. E com 10 minutos já quer mandar um nude. Espera aí. Está apaixonada. É como tem um amigo lá que diz, ele diz, bicho, eu tenho espelho em casa, eu sou feio, eu tenho alguma coisa errada para essa mulher estar assim atrás de mim. É aquela que depois que manda um nude diz que é menor de idade, aí o pai entra em ação, aí ela se matou, quebrou a casa, tem que pagar psiquiatra, tem que pagar enterro, entra em ação de delegado, escrivão, juiz, tem que dar dinheiro. Já teve gente perdendo 600 mil, 200 mil, para a mulher não saber da história. Caramba! Já teve, já teve vários casos, vários casos. 200 mil, 600 mil? 600 mil. Mas pediu para cair também, porque eu fico imaginando, de vez em quando eu recebo um negócio desse no direct, um dia desse, inclusive, uma pessoa que se dizia advogada mandou um direct com uns nudes, estão as fotos sensuais, mas aí depois eu abri uma caixinha e ela disse, você não gostou do meu presente? É golpe duas vezes, né? É duplo. É golpe, tanto que eu respondi lá a pergunta dela já para deixar marcado lá. Bom, agora a gente vai chegar no momento, chamado momento Marília Gabriela. O pessoal aqui fala que eu tenho um trauma não ter sido entrevistado por Marília Gabriela, então eu criei esse momento aqui, mas na verdade é uma forma de a gente conhecer um pouquinho mais detalhes da pessoa, não mais do delegado, certo? Fique à vontade para você responder uma palavra como ela pedia. Você gosta de ler? Eu gosto de ler, mas eu escuto muito o audiobook, então dois todo mês, eu assino, inclusive, um aplicativo, todo mês eu ganho dois audiobooks e escuto os dois. Indo e voltando do trabalho, um livro, um audiobook aí que você recomendaria, que vocês, porra, esse aqui é essencial, todos de Napoleon Hill, principalmente, quem pensa, enriquece. Napoleão Hill também é aquele como fazer amigo e influenciar pessoas ou eu estou misturando? Não, é não, é não. Napoleão é aquele mais antigo lá que entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford. Sim, os meninos vão botar em tela aí o livro dele nesse momento. O pessoal que é guru hoje de autoajuda é um resumo do que Napoleão Hill falava e é um estudo mesmo científico, o que ele fez. E música? Música ou banda? Tanto faz, música, banda, eletrônica, The Pest Mode. Caramba, foi longe agora, viu? Foi longe. E Rock, The Cure. Porra, também foi longe, The Cure. Eu conto isso a menos 80, né? É. Você devia ser bem jovem nessa época e já curtir essas coisas. Era jovem, mas realmente, sempre gostei. The Pest Mode, The Cure, o Tchul. O Tchul é a cara do meu sócio aqui, Maurício é a banda preferida dele. Prato preferido. Prato preferido, poxa, tem muitos, né? Mais uma picanha ou uma buchada de bode. Vai bem, né? É bom que é leve, né? Puchada de bode acaba tendo que estar de folga para poder se deitar. Para poder se deitar. Com a caninha, claro, também, né? Faz parte, esse é do nó. Nascido no Recife, você? Nascido em Recife, né? Apesar do meu pai ser do interior, minha mãe foi professora aqui, né? No ginásio pernambucano, inclusive. Mas só daquele Recife. Eu tenho uma memória afetiva muito grande de ginásio pernambucano que logo que eu cheguei aqui em Pernambuco, eu fui morar ali perto do 13 de maio e o ginásio pernambucano tinha uma banda marcial, não sei se você chegou. Sim, eu lembro. Era fora do comum, cara, aquela banda marcial. Fantástica. Ali o ginásio pernambucano, para quem vem aqui no Recife, é um prédio muito bonito, na Rua da Aurora, do lado do prédio histórico, né? Da Assembleia Legislativa. E eu ia assistir dia de sábado, ver como o tempo muda, os ensaios da banda marcial de ginásio pernambucano. Eu fazia Brasil-Estados Unidos, ali naquela rua, poxa, perto das americanas, do lado da faculdade de Direito. Sim, sim. Aquela rua do hotel. Rua 7 de setembro. Era 7 de setembro. Fazia ali Brasil-Estados Unidos, aí minha mãe dando aula, aí depois eu ia com minha irmã andando até o ginásio pernambucano, e a gente ficava esperando ela terminar de dar aula. E aí eu via muita coisa no ginásio pernambucano. A gente vê quando a pessoa, viu, Beto? A gente vê quando a pessoa é de origem rica, né? Porque Brasil-Estados Unidos, eu fazia Malba Lucena. O curso de doutora Malba Lucena que era de graça. Eu já disse. Meu pai veio no pau de arada, não deu nada de origem, né? Mas ele se esforçou para criar quatro filhos. Eu sou o mais novo, né? Tem três mulheres, quatro que se esforçou muito, né? Para chegar coronel, chefe da casa militar e conseguir pagar as despesas. Tanto é que ele só foi comprar o apartamento dele, o meu pai, acho que há cerca de 10 anos, 10, 15 anos. Comprar mesmo. Não mora de aluguel. Ele tinha uma casa, claro, a primeira casa que ele ficou alugando e depois ficou morando de aluguel e com essa casinha lá alugada. E você tem três filhos. O que é que representa para você ser pai? Mudou muito a cabeça e depois virou pai? Muda. Muda demais, né? É a minha vida, né? É a minha vida. Eu ia ter um quarto, né? Por sinal, a esposa perdeu recentemente. É o segundo que ela perde. Mas tá bom. Três e... É o que? Menina? Menina? Tem um de nove, vou estar fazendo nove, um de cinco, cinco e meio, e uma de dois anos, minha princesa. Tem dois aninhos. Então você não tá dormindo ainda não, porque eu só comecei a dormir depois que a minha completou dois anos e meio, né? Não, os meus sempre foram tranquilos. depois de um e-mail ali, né? Mas, por aí, essa semana eu tava tossindo e passei a noite acordado ontem e ontem, né? Mas filhos é a melhor coisa do mundo. Quanto mais, melhor. Tem uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal da segurança pública. Depois que você virou pai, mudou sua cabeça de policial? Mudou, mudou. Em que sentido? No sentido de ser reativo, ser mais cauteloso, né? Quando você tá ali jovem ou recém-casado ou entrou recente na polícia, viu qualquer ação, você já quer agir. Carmo, já vai no impulso, já sei o que fazer. Quando, depois que você é pai, carmo, peraí. A vibração, a ponderação, né? Isso aí, você já pondera as suas atitudes do que você vai fazer naquele momento. Tem mais cautela. Tirando o Recife, um local preferido pra passear pra aí que se você pudesse eu iria sempre. Um local que eu iria sempre? Gostava muito e meu cunhado morava lá em Foz do Iguaçu. Adorava lá. Passear por lá. As cataratas de Foz do Iguaçu, né? Ia pra cidade do leste também, não? Cruzava a fronteira. Também. Ia ali, ela na Argentina. Eu acho que a Argentina é franca, se não me engano, é do outro lado da fronteira. Gosto muito também da Paraíba, né? De João Pessoa. Gosto bastante. É João Pessoa é um negócio... Eu não conheço um que não gosta de João Pessoa, né? É uma cidade do interior com o mar. Eu costumo brincar assim. Isso, é ir em praia, né? Praia, você come bem e é mais barato que Recife, muito, né? Restaurantes são bem gostosos lá na praia, né? Comer ali é excelente. E pra gente finalizar, eu vou depois me despedir, deixo você finalizar, mas a última pergunta que eu sempre faço é, você é delegado de polícia, já é classe especial, com certeza, já está no topo da carreira, está lá desde 2008, já viu muita coisa na polícia, já aprendeu muito. e você vai estar falando agora pra jovens que sonham ser delegados, o pessoal que está aí formou agora em Direito, quer ser delegado. Você tem algum conselho pra dar pra esse pessoal? Olha só, eu não esperava entrar num concurso público, eu quis advogar, mas quando eu decidi, olha, eu quero o concurso, é o que eu quero, eu não vou perder meu tempo, não vou mais perder tempo. é por isso que, como eu falei, era cinco da manhã que eu acordava, era a bunda na cadeira, a dormida era pra descansar o corpo, pra estar preparado, eu disse que fazia programação de páginas, assistia o meu curso à noite, tentava assistir uma aula ou outra em casa, por fora, quando eu tinha antes era CD, DVD, mas pra quem quer, você tem que acreditar e ter determinação, estudando de verdade e testando se você aprendeu. Não adianta só, vou só ler, só ler, calma, vou só assistir aula e responder umas questões básicas, vamos responder questões difíceis mesmo, do foco que você quer, mas acreditar, perseverar, mas ter a consciência de que você não está perdendo tempo, está estudando de verdade. Por isso, é uma vocação ou emprego? Olha, eu digo que é uma vocação, vem do sangue lá, desde o meu pai, apesar de ter tido a resistência inicial, mas é uma grande vocação. Perfeito. Galera, eu queria agradecer demais ao doutor Aeronildes que está aqui nos prestigiando com essas palavras, você vê como é bom conversar com o profissional de segurança, que tem essa experiência, que tem, a gente nota que às vezes ele quer falar, mas ele dá aquela segurada para não entregar o ouro também, para não entregar o ouro das investigações que ele está fazendo, mas assim, um profissional de uma grande experiência, quem é aqui do Pernambuco, está vendo ele direto, ele está na imprensa, na mídia, participou de operações muito importantes, de novo, bota o Instagram, diz de novo o seu Instagram que o pessoal vai estar botando em tela agora. É, todas as redes sociais que eu tenho, até o YouTube também, Delegado Menezes, Menezes com S. Botou lá o Delegado Menezes, vai estar aparecendo em tela aí, segue, segue o doutor Aeronildes lá, e eu queria agradecer a todos vocês que sempre acompanham o Juscast, não esquece de deixar o teu like, o pessoal acha que isso não é importante, mas o algoritmo, quanto mais like você deixa, mais ele mostra que é relevante para outras pessoas, e como sempre, doutor, está com você aí para fazer o fechamento. Obrigado, Giovanni, satisfação realmente estar aqui, essa conversa foi muito boa, né, peço ao pessoal, como o Giovanni falou, compartilha lá aquelas dicas que eu coloco, porque você pensa que não, mas uma prima, uma tia, um amigo acaba sendo vítima, se ele tivesse assistido um vídeo de uma fraude, pode não ser a mesma, mas parecida, se ele tivesse assistido antes, não teria caído naquele golpe, ninguém está dando, ralando, dando duro para estar perdendo dinheiro para estelionatário, para criminoso. Então, compartilha, curte, mostra, conversa também, mamãe, papai, vovô, principalmente quem tem aplicativo de conta bancária em celular, aquilo ali é uma tentação para as pessoas mais velhas que não nasceram com tecnologia, ela vai ser convencida, do estelionatário, ele é convincente. Então, fica sempre ligado às questões de segurança. Obrigado, pessoal, satisfação estar aqui, quem tiver pergunta, pode mandar, eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu, pessoal, um cheiro para quem foi de cheiro, um abraço para quem foi de abraço.